Oi, meu nome é WIC. Hoje eu vou ler uma parte de uma entrevista que eu fiz com o repórter João Frisério. Então eu achei bem interessante isso de colocar no livro. Eu entendi a importância da imprensa na sociedade. Então muito obrigado, João Frisério, por aceitar participar da entrevista e do livro. Se vocês quiserem adquirir o livro, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Ou vocês também podem procurar no Google Mundo WIC. Ok, pessoal? Então vão lá e você vai ter várias opções de como adquirir o livro. Então vamos lá. Quando chegam casos de denúncia sobre abuso sexual infantil, estes são avaliados e investigados. Com todos os cuidados para não expor a criança nem a mãe. Quando prova-se que os fatos ocorreram, eles assumem a responsabilidade de ajudar a família. A conseguir justiça e oferecem a denúncia à polícia. Sendo assim, as autoridades competentes dedicam-se mais ainda por clamor público. Quando a imprensa está envolvida, buscando justiça, para encontrar o abusador. Para que responda pelos seus crimes. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que o link do meu livro está aqui na descrição. Muito obrigado, João Frisério. E é isso. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.